Manda teu Santo Espírito me renovar Transforma o meu coração, Senhor, Senhor Manda teu Santo Espírito me renovar Não me deixe só, fica comigo, Senhor Manda teu Santo Espírito me renovar 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 Transforma o meu coração Senhor Jesus Manda Deus a Jesus Me renova Me renova Amém? Somente o Espírito de Deus Pode renova